De várias cores e diversos tons, roxo, verde, vermelho, amarelo, rosa, e até preto, as uvas existem em grande número de espécies, cerca de 60, e em milhares de variedades. No vídeo de hoje, vamos falar da dieta das frutas, além de falar sobre os benefícios da uva para a saúde. Então, continue assistindo o vídeo até o final para não perder nenhuma informação importante. As variedades voltadas para o consumo como fruta fresca são chamadas uvas de mesa, existindo versões sem sementes e geralmente têm casca mais fina e são maiores. Já as variedades utilizadas na produção de vinho tendem a ser de tamanho menor, com a casca mais grossa e possuir sementes. Uma porção de 150 gramas de uva fornece cerca de 104 calorias, e 27 gramas de carboidratos. A uva ainda é uma excelente fonte de vitamina K e cobre e uma boa fonte de vitaminas do complexo B e vitamina C. Uma porção de 150 gramas contém 25% das necessidades diárias de vitamina K e 21% das de cobre. Fonte das melhores propriedades das uvas, a enorme variedade de fitonutrientes é o maior diferencial da fruta. Elas contêm resveratrol, flavonoides, ácidos fenólicos e carotenoides, e ainda possuem melatonina. Um dos benefícios da uva, é que a uva pode ajudar no ganho de massa muscular. O ganho ou, mais precisamente, a construção de massa muscular depende de um fornecimento adequado de nutrientes para os músculos. Como excelente fonte de carboidratos, a uva pode ajudar na recuperação e síntese de fibras musculares. Tomar um suco de uva sem açúcar, após o treino, por exemplo, facilita a recuperação metabólica e ativa a síntese proteica o que leva a mais massa magra. A uva ainda faz bem para o sistema nervoso, e ajuda também a prevenir doenças cardiovasculares, além de ajudar a emagrecer, já que possui poucas calorias. Não é à toa que a uva é o carro-chefe de uma dieta para emagrecer, a dieta da uva. Trata-se de um plano alimentar bastante restritivo, que promete a limpeza do corpo, um estímulo ao metabolismo e a perda de peso rápida. A ideia é simples, seu cardápio consiste em consumir somente uvas durante o dia todo. Além disso, somente a ingestão de água, sempre que for necessário, é que é permitida. Os seguidores da dieta da uva para emagrecer consomem uvas em todas as refeições e as frutas devem ser preferencialmente, orgânicas. A quantidade mínima diária recomendada de ingestão da fruta varia entre 680 gramas e 900 gramas, em uma tentativa de evitar que a pessoa sinta-se faminta. Ao longo da dieta da uva para emagrecer, é permitido ingerir água quente ou fria na quantidade que desejar. Entretanto, o plano orienta a evitar o consumo do líquido a partir de uma hora antes de comer as uvas e depois de ter ingerido as frutas. A duração da dieta é de no mínimo 5 dias, e no máximo 2 semanas. A promessa da dieta é de perder até 7 quilos em uma semana. Devemos lembrar que a uva não é capaz de fornecer todos os nutrientes na quantidade necessária que o organismo necessita para funcionar corretamente. Ou seja, uma dieta baseada exclusivamente no consumo da fruta traz um risco considerável de causar deficiências nutricionais que podem resultar em problemas de saúde. O ideal para emagrecer, é seguir uma alimentação saudável e com uma variedade de alimentos e nutrientes. Seguir uma dieta tendo como base a ingestão de apenas um alimento pode ser prejudicial à saúde, além de correr o risco de ganhar todo o peso perdido novamente. Compartilhe essas informações.